Não é de hoje. Toda a minha vida tenho dedicado a explicar, comprovar esses fenômenos misteriosos da parapsicologia que são espontâneos. Daí que eu posso dizer que desmascarar charlatões virou minha especialidade. Ouvi falar de todo tipo de feitiçaria, mal olhado, sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo, como especialista eu posso garantir, isso não existe. Daí que eu posso dizer que desmascarar charlatão virou minha especialidade. Daí que eu posso dizer que desmascarar charlatão virou minha especialidade. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma